A CIDADE NO BRASIL Peraí, o que quer dizer, Deus? Ele está em fase terminada. Feliz o que está encarando. De saber que seu tempo é limitado é... Assustador. É horrível. E eu odeio isso. Mas eu não estou pensando que ninguém tem a promessa do amanhã. Todos só presumimos que ele vai ser. A CIDADE NO BRASIL Quer saber um segredo? A maioria dos adolescentes sente que é invencível. Não é invencível que nem o super-homem. Mas daquele jeito que te engana pensar que amanhã vai ser um dia melhor para começar a correr atrás dos seus sonhos. Eu vou aproveitar a experiência de todos os jeitos possíveis. Mas se não, tudo bem também. Sabe o que eu planejo fazer com a minha única e preciosa vida? É bem simples, na verdade. Eu só quero fazer as pessoas felizes. E no final, eu espero que minha história ajude as pessoas a perceberem que não precisam descobrir que estão morrendo Tá tão difícil pra começar a viver. Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Suddenly the sky is falling Could it be too late for me If I never said I'm sorry That I'm wrong Yes, I'm wrong That I hear my spirit calling Wonder if she's longing for me And then I know that I can't live without her Won't you save me? Cause save is what I need I just wanna be by your side Of never know the apple Quemore She can't live without you If she's longing for you Love with mind Hazano